Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox Eu tô hoje com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, hoje começou o vídeo Avaricando seu super like, mafinho e se inscrevendo aqui no canal Isso mesmo, galerinha E hoje a gente vai jogar como uma bola, galera Sim, então bora E pessoal, vai começar aqui E a gente vai descobrir como é que a gente vai jogar, galera Bora ver, vai ser... Nossa, infecção Então, como é que joga isso? Nossa, eu acho que a gente não pode deixar o pessoal infectar a gente, galera Será? Eu acho que sim, pessoal Olha, a gente não pode deixar infectar a gente, galera Quem tá infectado aqui, pessoal? Não sei, mãe Ó, já teve gente que foi infectado, galera Meu Deus, tô lembrando que foi infectado Ah, essa bola verde Ai, parei É a bola verde Não pode deixar a bola... Nossa, o menino que... Gente, eu vou me esconder Não, eu fui infectada Sério? Sério Olha só como é que eu fiquei feia, galera Ai, gente, eu não posso ser infectada Eu vou me esconder Será que se esconder dá certo? Não sei Gente, cadê a Nicole? Ela tá escondida Eu quero ver alguém me achar aqui Olha ali, tô vendo... Ah! Ah! Meu Deus Sério? Meu Deus Aqui, ó, a bola É você? Não, é o Priya Vai embora Ah! Meu Deus, eu encontrei... Meu Deus do céu Só tem gente verde Gente... Ali, ali! Sai! 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 Vamos pegar a Nicole, galera Sai! Sai, Nicole! Sai! Sai! Tem muita gente que vem dentro de mim Vamos pegar a Nicole, pessoal Ai, sai! Corre! Atacaram a Nicole Ai, eu travei Eu vou te pegar Eu vou te pegar Ai, nossa! Foi quase, Nhi Ai! Galera, é difícil pegar a Nicole, hein, pessoal Ai, travei Ai! Nossa, 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 nossa Não, você tá viva ainda, Nhi Sai! 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 Meu Deus do céu Ai, eu vi, eu vi você passando Ninguém me achou Meu Deus Gente, cadê a Nicole, galerinha? Sai daqui, sai daqui, sai daqui Gente, eu não consigo ver Eu tô indo pra gente verde Ai, meu Deus 85 segundos, Nhi Eu acho que só tem você Será que... Ai, ai, ai Ai, não, não, não Meu Deus Ai, ai, não Ai, a Nicole foi infectada Ai, não Nhi, só tinha você, Nicole Só tinha eu que tava correndo que nem louca, gente Galera Ah, não, tinha um monte de gente Ué? Tinha bastante gente Mas aí, tipo, você tava praticamente em último, galera Que faltava pegar você, Nhi Ah, nossa E olha só, pessoal Tem como a gente personalizar o nosso avatar aqui, galera Nossa cabecinha, pessoal Ah, nossa, que legal Deixa eu ver Olha, tem bola de discoteca Bola de futebol E olha só Eu vou tentar trocar o meu olho, pessoal Vai trocar? Eu vou trocar Eu não sei o que que eu troco aqui, gente Ai, eu não tenho dinheiro Porque eu quero mudar a minha bola Aham Ou eu mudo o... Ah, olha, vai começar Ah, vai começar Depois eu mudo, pessoal Vamos ver... Etiqueta de bomba Vixe Vixe, a gente vai ter que fugir da bomba, galera Uhum Começou Ué, eu sou bomba? Eu também sou uma bomba Ah, tem que se livrar dessas bombas? Ah, entendi A gente tem que infectar eles, praticamente Achei o branquinho A Shone? Eu achei um branco Ah, achei uma bola colorida Nossa Vem cá, branquinho Peguei, peguei Nossa, por que eu não consigo pegar? Vem branco Nossa, eu não consegui, galera Que impossível isso Mentira O que? Nossa Eu acho que ele se escondeu num lugar tão difícil Nossa, vem aqui, bola Ai, gente Vem pra cá, vem Nossa Nossa, mentira Eu não consigo pegar essa pessoa aqui, galera Ó, tô indo, tô indo Cadê? Ali, 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 ali Não, nossa Nossa, gente, quase Meu Deus, é difícil mesmo, mamãe Nossa, é muito difícil Chega a dar ódio Agora eu não tô infectada Você não tá? Não Ah, você tocou em alguém? Ah, eu toquei Eu transformo, tipo Toquei, toquei, toquei Toquei, toquei Eu não quero ser Ah, não, mentira, gente Não, isso foi a coisa mais... Não, gente Ai, gente, eu tenho que me livrar? É isso, galera? Eu acho que é isso, Niki Não Gente, como assim? Não peguei Não, não, não Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Eu preciso pegar ele Vem pra cá Peguei, 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 peguei Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Corre, corre, corre Vou pegar esse cara, galera Corre agora, corre agora Nossa Meu Deus, gente Conseguiu, Nicole? Eu não sou infectada mais Não Ai, tô correndo atrás de mim Socorro Socorro Eu parei Eu travei Nossa, galera É muito difícil, pessoal Ai Ai, o carinha não era infectado Ai, meu Deus Ai, gente Do céu Meu Deus do céu Meu Deus Nossa, galera Eu não fecho mais ninguém, pessoal Ai, ali, gente Eu quase pulei na bola Gente, eu que tô pulando Nas bolas pretas Meu Deus Galera, eu vi, eu vi, pessoal Cadê você? Tem ninguém me perseguindo Você não tá infectada mais? Eu tô Não Ah Tô vendo Era você ou não? Não sei Gente, teve uma pessoa Que tava me perseguindo É, uma pessoa pulou De repente, galera Ah, deve ter sido eu Aqui Nunca Ai, nossa Nossa Lá vem, lá vem, lá vem Pega, Nicole Cadê você? Ué Cadê você, Nicole? Nunca vai me achar Gente, a Nicole se escondeu, né, pessoal? Nunca vai me achar Galera Onde será que tá a Nicole? Galerinha Comentem aí, pessoal O esconderijo da Nicole Gente, tem pouco tempo Por favor, ninguém me acha 11 segundos, pessoal Por favor, ninguém me acha Aqui, aqui Eu vim, eu vim Ninguém me acha Por favor Consegui, consegui Conseguiu Conseguiu Consegui As bombas explodiram Sobreviventes venceram Nossa, você sobreviveu, Ni De novo Boa, Ni Galera, eu explodi, hein, pessoal Nossa, Ni Mas agora eu vou ter sorte Vai ter sorte Porque eu vou trocar Deixa eu ver O meu roxinho Vai trocar de bola? Vou trocar o meu roxinho Olha a bola Acho que eu vou trocar a bola, galera Eu acho que eu vou trocar a bola, Ni Vamos ver Tem a bola amarela Ai, gente Eu não sei se eu troco de skin Nossa, essa aqui, ó Ai, gente Essa aqui é VIP Tem caixas? Nossa, mil? Nossa, mil, Ni? Tudo caro? Eu tenho como abrir caixa E você ganha coisa, mãe Aham Ai, eu não tinha visto Pessoal, vai começar aqui E eu tenho a coroa, galera Ai, injusto Você já nasceu com a coroa Sim, eu não posso deixar ninguém pegar minha coroa, galera Nossa, quase, quase Nossa Pessoal, eu tenho que fugir, galera Porque eu sou rainha Volta Não, não, não Peguei Burríssima, burríssima Não, foi você Você roubou minha coroa, Ni Não, você andou aí Você pulou, não sei de onde Aqui, aqui, aqui Tem um menino aqui que tem a coroa, galera Peguei É só duas pessoas com a coroa? Não sei quantas pessoas tem, Ni Mas pessoal Eu só vi uma pessoa E você Ah Ó, tá contando o tempo, gente Olha lá, olha lá, galera Ai, não Eu tava contando o tempo Não Eu tava contando o tempo Eu tenho a coroa Roubaram minha coroa Gente, faltava 5 segundos Roubaram minha coroa, Ni Roubaram? Roubaram de novo, pessoal Nossa Que isso? Gente, cadê minha coroa? Minha coroa sumiu Sumiu? Minha coroa sumiu Ah Nossa Que isso? Galera, é muito difícil, pessoal Vem, vem, vem Injustiça Minha coroa sumiu Ah, não, Ni Eu vou pegar essa coroa, galera Ai, gente Minha coroa sumiu Aqui, pessoal Vem aqui, coroa Vou pegar, vou pegar Nossa Eu vou pegar Gente Comentem aí Nossa Pessoal, comentem aí Tentem aí reis, pessoal Pra gente conseguir pegar as coroas, galera Ah, não Eu pulei em cima da pessoa, gente Nossa, Ni Acho que tá fazendo gente boba Não sei Acho que esse menino tá fazendo gente boba Aqui, aqui Vem, 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 vem Eu quero ver, eu quero ver Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ui Nossa Nossa, o cara tá cheio Gente, o cara tá dando olé em todo mundo aqui Nossa, eu vou conseguir, galera Ele veio pra cá Nossa, pessoal Eu vou encontrar você Ali Tô vendo Nossa, gente Deu um pulo aqui Nossa, por que ele sempre passa tão perto? Ah Gente Eu acho que eu nunca vou conseguir pegar essa coroa, galera É, pelo que eu vi, acho que é só dois, mãe É só dois que tem a coroa? Acho que é, só dois Vou pegar, vou pegar Vou pegar Vou pegar Nossa Ai, o cara já tá há muito tempo Ah Nossa Ah não, gente, tá de brincadeira Você perdeu a coroa? Que isso, gente O que foi? Oh, meu Deus Aqui, a pessoa que tem a coroa, galera Não, eu quase consegui pegar a coroa dele Ah, não Peguei Nossa, sorte, sorte Ah, não Você que perdeu, por quê? Eu pego a coroa e perco, galera Ai A Nicole tá com a coroa, né, pessoal Ah, eu tenho a coroa Eu tenho a coroa Eu tenho a coroa, pessoal Eu tô com a coroa também Não, não Ah Não 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 Não, roubaram a minha coroa Sete, seis, cinco Não, ridículo Cinco minutos Segundos Cinco segundos Pegaram a sua coroa, Ani Vou pegar, vou pegar Ah, não Pessoal Aqui a coroa Ah, não, galera Ah Eu tô furiosa, Ani Eu perdi, galerinha Não gostei É muito difícil, pessoal Ficar com a coroa, galerinha Gente, eu tinha comprado uma caixa aqui Essa caixa ocidental Aham Deixa eu ver Ah, abri Nossa E aí, Ani Ah, não gostei Por quê? Veio barba Barba? Barba Ah, isso é legal Ah, isso é legal, né Não Deixa eu ver Eu quero comprar outra Nossa, tem uma bola aqui muito legal Que tem um capacete de melancia, pessoal Achei muito legal isso aqui, galerinha Gente, eu vou comprar esse Pronto E aí, Ani Ai, gostei Gostei Um chapéu Um chapéuzinho Ah, isso é legal Deixa eu ver Eu vou comprar outro Vou comprar outro Gente, eu achei que é legal também, né Vou abrir E olha só, pessoal Tem como fazer negociação também, Ani Ah, veio sem graça Ani, tem como fazer negociação Ai, vai Eu quero Ai, cinco Quatro Não, pera Eu quero colocar Eu quero colocar Aqui, pronto Aqui, equipe Pronto, coloquei Uh, tá vendo? Ah, que legal, Ani Gostei Ah, tem um chapéuzinho Sim Agora a gente tem que pegar o rei E roubar as coroas Gente, eu dei um mortal Uh Oi, rei Vem pra cá Vem Nossa Gente Meu Deus do céu Ah, já vi Já vi Tá por aqui Ah, não, gente Fala sério Nossa 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 Ah, Nicole Tá com a coroa Né, Ani Ninguém vai me pegar Ah, Nicole Ninguém nunca vai me pegar Sai fora Gente, cadê a Nicole, pessoal? Gente do céu Meu Deus Gente, nesse mapa aqui é difícil Porque tá cheio de coisas agora, pessoal Pois é Eu vi que tava lotada de gente ali Ah, aqui Não, esse aqui não é Aqui Nossa Passou do meu lado, pessoal Ah, tempo máximo Tenho que encontrar outra coroa Cadê, galera? Não vejo mais Ali Aqui Ah, gente Tinha uma do meu lado Eu nem percebi Subiu, subiu Caiu, caiu Nossa, voou Cadê? Ali Agora eu sou Eu sou 28 segundos, pessoal Ai, que ódio, gente Quase Não Gente, tem muita gente de coroa Peguei, peguei, peguei 19 segundos Sai fora que eu quero ver Eu quero ver alguém me pegar Agora que ninguém vai me pegar Você também tá ali? Tô Eu também sou, pessoal Olha só como eu tô bonitinha, galera Ah, não E se eu me esconder aqui, hein? Será que dá certo, Nhi? 7, 6, não 5 4, 3, 2, 1 Volta aqui Olha, eu consegui Olha, eu consegui Me roubou Peguei de volta Agora eu tenho que pegar outra coroa, galerinha Ai, meu Deus Gente, tem umas horas que dá Você para de correr rápido, né? Aham Aí dá um desespero, assim Aqui, a coroa, galera Lá vai eu Lá vai você Nossa, pessoal Cadê? Eu perdi de vista, gente Ai, 9 8 7 6 Gente, não tem ninguém aqui 4, 3, 2, 1 Onde você tá, Nhi? 2 E, oh Ai, nossa Passou aqui Ai, não Tem que encontrar outra Ai, galera Olha uma pessoinha ali Aqui, aqui, aqui Aqui, eu tô vendo Eu tô vendo Tem dois No mesmo lugar, Nhi Vem a traca Nossa Nossa O que aconteceu com essa pessoa, gente? Ela pulou Que Não Ai, quase Gente Ai Eu tô na sua cor Quase peguei Nossa, perdeu Perdeu, perdeu E eu vou pegar de volta Peguei Ah, não, gente Como assim? Não Ai, pega, pega, pega Ai, quase Ai, eu sou Eu não tenho a coroa Foge É você aqui, será? Não Gente, a mãe deu uma Uma pessoa deu uma pulada aqui Será que é a mãe? Eu, eu, eu Ai, ai Ah, não O que foi? Acabou? Acabou, galera Ai, ganhei Mas mesmo assim você ganhou, Nhi Mesmo assim você não ganhou, mãe É, é verdade Eu fiquei pouco tempo com a coroa, galera Agora eu vou abrir outra caixa Tá, vamos ver o que que a Nicole vai ganhar Gente, tem uma caixa aqui que eu não abri Qual caixa que não foi? Que eu não abri Foi essa aqui, né, gente? Acho que foi Ai, eu quero ganhar esse, hein? Nossa Vou abrir Nossa, esse aí é legal, Nhi Vai vermelho, vai vermelho Ah, não Mentira Ai, não gostei Vou comprar de novo Eu quero vermelho, vermelho, vermelho Ah, não Tá brincando Gente Não, de novo a mesma coisa, Nhi De novo a mesma coisa Nossa, tá faltando like, galera Deixa o like aí Ó, gente, deixa o like pra eu conseguir Deixa o like Vai, pessoal, like Agora vai Agora vai Vai, vai, vai Nossa Não Não consegui Mas foi quase, Nhi Ah, não Não foi quase Eu queria aquele vermelho Ah, mas esse aí é legal, Nhi Ah, mas o vermelho é louco Olha Verdade, Nicole Vou abrir de novo, gente Ué, que estranho Eu não tô gastando meu dinheiro Nossa, eu ganhei um legal, hein Chapéu de bruxa Gostei Gostou? Esse é legal Gente, começou E agora é de congelar, né Isso E eu sou a corredora, galera Não posso deixar ninguém me congelar, pessoal Ah, é injusto Por quê? Porque eu sou a congelada Gente, injustiça Só porque Não sei Ai, nossa Quase fui congelada, pessoal Gente, é muito difícil de pegar alguém Cadê? Olha, eu tô vendo uma pessoinha ali Ah, eu vi uma pessoa ali Ah, você Nossa, eu vi uma bola aqui Aham Chamou a atenção Nossa, galera Eu preciso fugir, pessoal Corre, corre, corre Nossa Gente, eu tô vendo uma bola ali Vou pegar Nossa, não vai me pegar, galera Gente, a pessoa Eu congelei, congelei Conseguiu? A pessoa tava tentando Gente, acho que ela tinha bugado Ah, não Me congelaram Ah, tá, gente Não, agora eu entendi Você tem que congelar todo mundo Aham Será que te salvam? Acho que Ah, tem que salvar Porque teve gente que congelou até a morte Nossa Gente, tem muita gente congelada ali Nossa, me salva Ué, o menino tá passando perto de mim Não tá me tirando, galera Vem pra cá, vem pra cá Eu morri Morreu? Morri Eu fui congelada por muito tempo Ah, mãe Ah, galera Não acredito Como assim, gente? Duas pessoas de bola Bateu nele e ele não negociou Não congelou? Essa pessoa congelou Ah, tá, congelou agora Tá congelada Ah, essa pessoa é do seu lado Ah, não Tá congelada também, né? Deixa eu ver Deixa eu te ajudar, Nicole Nossa Tá meio impossível ajudar Ah, Nhi Tem um menino que tá em cima Nossa, tá aqui em cima, galera Ah, mas dá pra ver aqui, né? Aham Ali, ó Tem gente ali Gente, é muito difícil de ver Eu não, tipo, não tô vendo Tem o Davizinho, galera Ele tá paradinho Olha como ele é esperto Eu vi que tinha coisinha pra cá, gente Cadê? Olha um carinha ali É esse aqui, ó É esse É ele Cadê? Vou pegar Vou pegar, vou pegar Quer ver? Quer ver que eu vou pegar? Ó, eu vou ir, hein Será que você vai conseguir, Nhi? Ó, ó Ok Vai Nossa Vem Vem, Davizinho Ah, não Gente, como é que ele subiu? Ah, Nhi Ele subiu lá no cantinho Tem um lugar também Pra subir, galera Ai, gente Tem um lugar pra subir? Tem Lá no cantinho, Nhi 25 segundos Não Ah, não vai dar tempo Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Tá vendo? Eu vou subir Um caiu, galera Eu vou subir Ele vai conseguir, Nicole Não Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Corre, Nhi Pega ele, Nicole Não 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 Gente Não é possível Não Não É possível Não Congelou Ele Congelou No último Segundo Nhi Isso Congelou No último Você Eu ganhei Nossa Eu ganhei Você ganhou Eu ganhei Aê Galerinha Mas, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu super like mafinho E se inscrever aqui no canal Aê, galerinha! Obrigada por assistir aqui Um beijão pra vocês Beijo!